Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá Cova 66, corredor 40, Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta Cova 66, corredor 40, Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá Cova 66, corredor 40, Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta Cova 66, corredor 40, Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta Olha a Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta Olha a Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta Olha a padilha levantou, quero ver quem aguenta Olha a padilha levantou, eu quero ver quem aguenta No portão do cemitério descalço ela tava Uma moça toda de preto dando gargalhada No portão do cemitério descalço ela tava Uma moça toda de preto dando gargalhada Saio da cova meia meia pra fazer magia Não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha Saio da cova meia meia pra fazer magia Não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha No portão do cemitério descalço ela tava Uma moça toda de preto dando gargalhada No portão do cemitério descalço ela tava Uma moça toda de preto dando gargalhada Saio da cova meia meia pra fazer magia Não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha Saio da cova meia meia pra fazer magia Não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha Não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha